O dólar tá com dificuldade de romper o 200, 5 e 200, mas também, né, deu 100 pontos lá de baixo. Comprar daço no dólar, vende daço no índice, pegando tudo aqui ao vivo, mais uma vez, mais uma vez, sem achismo, leitura macro, micro do mercado, macroeconomia, leitura externa, geopolítica, mercado precificando algumas coisas aí, ideal agora o BES comprando essa região, brigando pra ficar acima do fechamento do ajuste. O índice tá em região, zona neutra, já pagou mais 300, quase 400 pontos de novo nessa venda. E bora pra cima, 3 horas da tarde vou estar de volta, montar a tela aqui de alguns alunos. E quer montar a sua tela operacional, você trabalha fluxo igual a gente aqui, vem pro time, vem pro time, você vai gostar demais, vem passar lá do Zoom sem delay e bora virar essa chave juntos. É só mandar um oi no WhatsApp aqui, ó, e vem fazer resultados todos os dias. Todos os dias, aluno fazendo 23 mil reais hoje ao vivo com a gente aqui. Bora pra cima, aluno fazendo 30 mil pontos, galera, 30 mil pontos. É day trade, é stop curto, é alvo longa, é virada de chave, vem pro game.